Olá, a data da facada em Bolsonaro pode virar um dia contra a intolerância ideológica. Um projeto de lei em tramitação na Câmara propõe a criação do Dia Nacional de Combate à Intolerância Ideológica no Brasil. De acordo com o projeto, caberá ao Estado apoiar a sociedade civil na promoção de campanhas e seminários para a reafirmação da democracia e do direito da liberdade de pensamento e de expressão. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o autor da proposta, deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro. O programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Carlos. Obrigado, Regina. Obrigado ao Palavra Aberta para, mais uma vez, a gente poder estar esclarecendo alguns pontos de todos os projetos que a gente apresenta na casa. Isso. Esse projeto a mais eu queria que o senhor explicasse para a gente o que está contido, como vai ser essa data. É importante nós estarmos fazendo alguns esclarecimentos porque muita coisa foi deturpada com relação ao projeto. Sobretudo de certos setores da esquerda que queriam dizer que nós estávamos tirando algum proveito ideológico nesse sentido. Na verdade, é um projeto bem simples para que a gente possa estar coibindo ações como essa, ações de intolerância política e ideológica. Nós sabemos que desde 2014 para cá, o Brasil passa por um acerramento de ânimos muito grande na política. Hoje a política, ela parece até que estamos torcendo para o futebol. É uma paixão muito grande de ambos os lados. E nós sabemos que, muitas vezes, esses ânimos acabam sendo muito exaltados e saem do campo das ideias. Não é mais aquele debate saudável, um debate que nós possamos fazer com que haja uma síntese do que é melhor para a sociedade. E as paixões acabam aflorando e fazendo com que pessoas como o Adélio, o ex-filiado do PSOL, cometesse esse atentado à vida do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Mas não é uma questão somente de defender o Jair Bolsonaro ou a nossa corrente política, mas é para que haja todo tipo de combate à intolerância política e ideológica para todos os lados. Nós devemos, sim, levar sempre para o debate, levar para o campo das ideias, mas jamais para o extremismo, para atentados à vida, para a violência física. Por isso que nós estamos propondo esse projeto. Inclusive, essa intolerância, ela inundou a internet. As campanhas eleitorais viraram realmente de muitos extremos. O que vai estar previsto para se evitar que isso se acirre e não fique, além da internet agora, passar também para a área física? Bom, eu acho que mais do que nós estarmos fazendo um simbolismo, que eu acho que é muito emblemático, você instituir o Dia Nacional de Combate à Intolerância Política e Ideológica, que isso faz com que nós tenhamos uma data no calendário que celebre, que na verdade não seja uma celebração, mas que marque, faça um marco inicial para combater esse tipo de questões e faça com que as pessoas que muitas vezes levem isso para o seu coração e querendo promover esse tipo de atitudes se sintam mais inibidas, porque sabemos que vamos estar fazendo uma data de combate a esse tipo de atitude. Mas o Estado, através de políticas, estará promovendo seminários, simpósios, fazendo campanhas contra esse tipo de prática, para que nós possamos ter uma convivência política em que haja, assim, a divergência, que haja o debate, mas sem a violência, sem possibilidade. Nós sabemos, como eu disse, de 2014, naquela eleição, me recordo, em que havia lá Dilma e Aécio, as pessoas com muita vontade de tirar o PT do poder, e o PT com sua militância em ambientes virtuais, que chamam de MAV, estavam promovendo uma verdadeira guerra. Só que isso se acirrou ainda mais no decorrer dos anos, ano passado tivemos uma verdadeira guerra, e que culminou com esse episódio lamentável que foi atentado à vida de Jair Bolsonaro. Então, a partir de agora, caso nós aprovemos esse projeto, instituindo esse dia no nosso calendário, nós estaremos coibindo, estaremos mostrando que o Estado é contra esse tipo de atitude, de conduta, por parte de qualquer cidadão. Então, tanto seja de esquerda, quanto de direita, de centro, e vale destacar que aqueles que nos criticam por estarmos apresentando um projeto como esse, que foi apresentado aqui na Câmara Federal por mim, mas também outras câmaras, como a Assembleia Legislativa, já estão apresentando projetos semelhantes, esses que estão nos criticando, dizendo que estamos tirando algum proveito político disso, Na verdade, são os mesmos que, após a morte da vereadora Marielle, também apresentaram projetos no sentido de celebrar, na verdade, de fazer uma memória, de mostrar que ela estaria viva para que haja, houvesse o combate à intolerância também, nesse sentido. É, um outro tipo de intolerância também. Uma das consequências dessa intolerância foi o aumento das fake news, principalmente nas campanhas eleitorais. Tanto é que agora a gente tem até uma CPMI, uma CPI mista, para avaliar como foram feitas essas, e punir também, os responsáveis pelas fake news. Isso também seria uma forma de combater as fake news? É, de certa forma, sim, porque nós sabemos que a internet ainda é algo, por mais que a gente agora esteja bem habituado, as informações vinculhem muito rápido, ela ainda é uma terra de ninguém. As pessoas pensam que na internet elas podem fazer o que quiser, elas podem difamar, podem caluniar, podem fazer todo tipo de comentários maldosos e fake news. Digo já que eu sou contra esse projeto que foi apresentado de punição de fake news, porque eu acho que isso já é punível. O Código Penal, nós já temos legislações demais, isso já é punível, calúnia, difamação, mas é necessário sim colocar ordem e fazer com que a legislação em vigor, que ela já seja realmente cumprida. Porque não é, muitas vezes as difamações, as calúnias nas redes sociais, eu já sofri muito com isso, sofro muito com isso, com mentiras quanto à minha pessoa, muitas vezes isso acaba ficando sem punição. As pessoas às vezes se escondem através de perfis fakes, isso acaba fazendo com que os ânimos acabem ficando cada vez mais exaltados, acerrados e essa guerra virtual também é parte de uma guerra que não deve existir, acredito, como disse, no campo das ideias do debate, como nós fazemos aqui, mas a violência, a agressão verbal, a agressão física deve ser coibida. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu conversei sobre o combate à intolerância ideológica no Brasil com o autor da proposta, deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro. Assisteste em outras edições no site camera.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até mais. Legenda Adriana Zanotto